Se a gente lembra só por lembrar O amor que a gente um dia perdeu Saudade em ter que assim demombro O cabra se convenceu Que é feliz sem saber, pois não sofreu Porém se a gente vive a sonhar Com alguém que se deseja rever Saudade então se aí é ruim Eu tiro isso por mim Que vivo dói na sofrer Ai quem me der a voltar Pros braços do meu churão Saudade assim faz voer E a larga que nem de ló Mas ninguém pode dizer Que me viu triste chorar Saudade o meu remédio é cantar Laia, 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 laia Laia, 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 laia Se a gente lembra só por lembrar O amor que a gente um dia perdeu Saudade em ter que assim demombro O cabra se convenceu Que é feliz sem saber, pois não sofreu Porém se a gente vive a sonhar Com alguém que se deseja rever Saudade então se aí é ruim Eu tiro isso por mim Que vivo dói na sofrer Ai quem me der a voltar Pros braços do meu churão Saudade assim faz voer E a larga que nem de ló Mas ninguém pode dizer Que me viu triste a chorar Saudade o meu remédio é cantar Lá, 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 Obrigado.